Fala aí meus considerados, meus especuladores de carros no OLX, trouxe hoje para vocês a Fiat Toro Freedom 1.8, calma que deu uma apontada aqui, 1.8 automática, é a Toro desnutrida, é a Toro anêmica. Coloca um shift pedal aí, pelo amor de Deus. Um carro irônico, um carro contraditório, porque ele chama Freedom, Freedom é liberdade. Que liberdade, meu considerado? Você não vai ter liberdade do posto de combustível. O frentista, em vez de falar até amanhã, ele vai falar até logo, até mais tarde. Isso não é liberdade. Falando em liberdade, filosofia, eu vim trazer uma reflexão metolinguística, conceitual, pedagógica, filosófica para vocês. A Fiat Toro é a picape que nós merecemos, não a que precisamos agora. Muitos podem não gostar, mas é a que nós merecemos. Ela aguenta as críticas, ela aguenta a perseguição, ela aguenta as piadas. É como o Batman, do filme O Cavaleiro das Trevas. Ele salvou a cidade, mas levou toda a culpa e foi perseguido, porque ele é um herói. Ele salvou a cidade, mas está sendo perseguido, porque ele aguenta. E a Toro nos salvou. A Toro salvou o brasileiro. Ela nos salvou da galera que andava na cidade, com picape de 7 metros de comprimento, 10 metros de largura. Já viu a largura de uma Volkswagen Amarok? Meu Deus do céu. Ela nos salvou dessa galera que anda de caminhonete média dentro da cidade, ocupando 3 vagas de estacionamento. Causando brigas e discórdias no estacionamento do prédio. Nossa sociedade chegou ao ponto onde a seguinte frase vira um excelente argumento de venda. Essa caminhonete nunca pisou no barro. Tem gente que adora caminhonete que nunca pisou no barro. Por isso que a Toro, em 2021, vendeu 70 mil unidades. Sabe quanto vendeu o líder de vendas no Brasil? 86 mil unidades, que foi o Gado 20, um carro popular. A Toro vendeu 70 mil. Porque esse mercado é muito forte, esse mercado de pessoas que querem uma picape. Mas não querem um trambolho enorme de 7 metros, que tem um pneuzão que parece um boi. E que vale um boi também. Vai pesquisar aí o pneu de uma Hilux. Eles não querem uma picape de quase 2 toneladas, que quebra o piso da casa, que nem entra. Por isso que a Toro vende tanto, porque ela tacou no ponto certinho. Ela conseguiu acabar com uma dor de uma galera aí. Antigamente você tinha duas opções. Uma estrada ou uma saveiro apertada. Ou então uma Hilux, uma Maroc, uma S10, um trambolho enorme. Eram dois extremos. E aquela saveiro, cabine dupla, estrada cabine dupla, aquilo não presta. Na minha opinião, não faz nada certo. É um pato da vida. A Fiat Toro resolveu esse problema por causa das suas qualidades. Quais qualidades, Xanão? Primeiro, ela é compacta. Ela cabe em vários lugares. Não é uma caminhonete difícil de dirigir na cidade. Porque ela é uma caminhonete de cidade. Além disso, é um veículo fácil de guiar. Tem uma direção elétrica levíssima. Tem uma boa posição de dirigir. Boa visibilidade frontal. É um carro que qualquer um consegue dirigir. Por isso mesmo que você tem que tomar cuidado com o Touro, tá? Fica longe de Touro. Qualquer um dirige isso aqui. É um carro confortável. Aqui na traseira, tem uma suspensão multilink, multibraços, braços independentes. Isso aí traz conforto e estabilidade na estrada. Diferente de uma picape média. Tem um feixe de mola aqui na traseira. O feixe de mola é uma suspensão feita para carregar peso. Mas, quando o veículo está vazio, o feixe de mola faz ela pular. Por isso que essas caminhonetes grandes pulam tanto a traseira. Quando tem aqueles calombos na pista. Pula demais a traseira. E também a Touro tem um espaço interno decente. Não é uma maravilha, mas é decente o espaço interno. O preço é o melhor, né? Uma picape dessa aqui 2021, eles vendem na faixa dos 130 mil reais. Agora olha uma picape média flex. 21. Olha o preço. É quase 200 conto se for uma Hilux da vida. Nessa situação do nosso dinheirinho perdendo valor. Uma Touro acaba sendo uma boa compra. Ou a compra que nos resta, né? E como último ponto positivo. Vou falar dos equipamentos. É um carrinho bem equipado, meu considerado. Ela é bem equipada. Porque a plataforma aqui é a mesma do Jeep Renegade. É um Jeep Renegade com caçamba. Porque é de cidade. Não é estrada bombada. A estrada é muito melhor para trabalhar do que uma Touro, tá? É um Jeep Renegade com caçamba. E por isso que ela tem tantos equipamentos de segurança, tanta eletrônica, tá? É um carrinho bem recheado. E isso, na minha opinião, é ótimo, tá? Eu não tô nem aí se vai estragar ou não. Eu gosto de equipamento. Eu gosto de carro que entrega. Chega de falar de ponto positivo. Eu quero falar agora de ponto negativo. Vamos malhar. Vamos malhar esse trem. Primeiro, fraca. Bichinha fraca. Nunca vi um carrinho tão fraco na minha vida. Nossa, só faz barulho. Só faz barulho. Você pisa, pisa, o bicho não vai. Toma benga de celta. Toma sufoco de uno. Toma pressão de gol. Gol 1.6, vai embora, né? Porque se você for tentar disputar com a galera, tá? Se você for tentar ser daqueles que não saem da esquerda, meu considerado, você vai gastar etanóis à toa. Porque você não vai andar mais que ninguém e o consumo vai cair lá para o 7 na estrada com etanóis. Além do desempenho fraco, fazendo 0 a 100 em 12.2 segundos, o consumo também, vocês já sabem, é alto, né? O consumo que eu consegui na estrada, eu, Xanão, foi 8.5 com etanóis. Andando a 110, 120 por hora. 8.5 com etanóis. Segundo o Inmetro, esse carro aqui faz na cidade com etanóis, 6. Segundo os donos, ele faz 5, tá? 5, 4,5, 5. Segundo os donos, os relatos. Na estrada, segundo o Inmetro, 7.7. Mas eu consegui 8.5. Geralmente o consumo na estrada é melhor do que o informado pelo Inmetro, tá? Na mijolina, o Inmetro fala em 8.5. Mas não chega a 8.5. 7,5, se você conseguir 7,5 já é muito. Na estrada com mijolina, 10.9 segundo o Inmetro, você vai conseguir um pouquinho mais, tá? Na vida real. Na minha opinião sincera, eu não tô nem aí pro consumo, tá? Esse consumo pra mim aqui não me importa. É uma caminhonete, é um carro pesado, é um carro grande. Não me importa com o consumo. Eu me importo é com o desempenho. Por isso que eu gosto é da Toro 2.4. Eu não gosto da 1.8. E por isso que essa versão aqui vai encalhar. Porque essa aqui é a última Toro 1.8 Flex. Depois dessa aqui 2021, já vem a 2022 1.3 Turbo. Aí sim, a 1.3 Turbo, aí sim. Porque a 1.3 Turbo anda bem. Ela anda de forma decente. Tem um consumo alto ainda, tem. Mas ela anda, tá? O importante pra mim é andar, não é beber. Então fica a dica aí. Toma cuidado com essa última Toro 1.8 Flex. Eu acho que essa última Toro vai encalhar, vai ficar ruim, vai perder preço. Por causa da 1.3 Turbo, que ela veio muito melhor. Outra coisa pra você tomar cuidado também é a suspensão. A suspensão também, ela não é muito robusta assim, tá? Ela absorve muito bem as irregularidades, tá? Você sai aí varando o quebra-mola, passa pro buraco, você não sente nada. Mas ela não é feita pra isso. Então com o tempo, você pode ter problemas na suspensão dianteira. Então toma um pouquinho de cuidado. Utilize essa habilidade especial da Toro somente em situações que realmente importam. Mas assim, no uso direto, no barro, uso direto soviético, suspensãozinha dianteira sofre. É uma caminhonete só pra você chegar na sua chacra, tá? Com muito conforto. Com muito conforto. Mas não é pra fazer o rali. E outro problema que tá sendo aí uma polêmica hoje em dia, né? É o problema do câmbio, tá? Esse problema aí, ele já é meio antigo. E ele voltou à tona assim, eu não sei porquê. Eu já vinha falando isso pra vocês no Jeep Renegade. No Jeep Renegade, lá nos Renegade 15 e 16. Mas parece que do nada ele voltou assim muito forte. Até porque o Procon tá em cima agora. O Procon de São Paulo tá em cima. O que acontece? É simples. Mistura o líquido do radiador com o óleo do câmbio. Radiador é uma peça que diminui o calor. Que faz a troca de calor para o câmbio ou o motor não supraquecer, tá? Tem radiador de câmbio, tem radiador de óleo. O que acontece é que o radiador de óleo do câmbio desse carro, ele ficava corroído. E aí misturava óleo e água. Câmbio já era, tinha que trocar por um novo câmbio. Segundo a marca, isso acontecia por quê? Porque o líquido de arrefecimento do radiador de óleo do câmbio é o mesmo líquido de arrefecimento do radiador do motor. Então o líquido sai daqui de cima e ia lá pro câmbio, lá pra baixo. E segundo a marca, os donos estavam colocando um líquido de arrefecimento diferente do especificado pelo manual. O Procon tá em cima aí. Eles não estavam querendo trocar na garantia. Tava tendo muito problema, muito prejuízo. Muita gente tendo que trocar o câmbio em oficinas especializadas em câmbio. Tava tendo até uma gambiarra que ia colocar o radiador de óleo dos carros a diesel da Fiat no câmbio aqui e tava resolvendo. Mas enfim, prejuízo pra muita gente. Segundo a marca Stellantis, dos 450 mil veículos em garantia em 2020, cerca de 302 foram na concessionária com esse problema. De 450 mil, 302. Ou seja, é um número considerável, tá? Porque você tem que pensar também quantas pessoas não foram na concessionária, foram na oficina. Mas ainda assim não é um problema igual do Power Shift. A diferença é que aqui, se o problema acontecer, o valor é salgado. E assim, eu vou trazer uma opinião minha, assim, de um relato pessoal. Relato pessoal, tá? É pessoal isso aqui que eu tô falando. Eu vi pouquíssimas, pouquíssimas touros, pouquíssimos argos e pouquíssimas renegades com problema no câmbio. O Proconti São Paulo tá em cima, já descartaram o recall, não vai ter recall disso. E é isso aí, meus considerados. Agora eu vou mostrar os detalhes internos aqui do veículo, só pra terminar, só pra complementar o vídeo, tá? Pra você conhecer como que é o carro por dentro. E fechar aqui com chave de ouro, beleza, meu considerado? Olha a Xenosa aí. Pera aí, uma florzinha pra você. Ah, obrigada, meu amor. Xenosa apareceu. Xenão, meu considerado, Xenão. Olha aí a grade frontal, muito bonita, modernosa. Farol baixo e farol alto. Farol desse carro é dupla parábola, na direita é baixo, na esquerda é alta. E tem o DRL, esse é o DRL dele, a luz de rodagem diurna. Tem esse cromado em volta do farol de neblina. É um carro bem bonito, né? De frente, um carro bem bonito de todos os ângulos, na minha opinião. O pneu é 16, 215 e 65. Tá, um pneu bem alto, bem gordinho, pra absorver bem os impactos. Tem repetidor de seta. Tanque de combustível com capacidade para 60 litros. Vai encher muito isso aqui, meu considerado. Lanterna traseira em LED, bonita, né? Bem bonita essa lanterna traseira. A estrada imitou ela, pra estrada virar uma mini touro. Eu não acho que é um elogio pra estrada virar mini touro, tá? Na minha opinião, não é um elogio pra estrada. Eu prefiro a estrada, estrada mesmo. E tem um efeito de diamante, tá vendo? O emblema Freedom. Os detalhes, aqui embaixo a câmera de ré. Câmera de ré lá embaixo. A excelente abertura da caçamba. É uma abertura que facilita muito a vida da galera, né? Não tem que ficar levando, subindo, descendo aquela porta pesada, né? Daquela tampa pesada, que machuca os braços. É só abrir pro lado e pronto. Eu joguei uma água nesse carro mais cedo, pra dar uma lavadinha. Olha aí, entrou água já, tá vendo? Tá tudo molhado. Tá vendo que tem muita água? E também tem muito barro, tá? Entra poeira mesmo. Tem uma luzinha. E essa caçamba tem 820 litros. 820 litros de capacidade. É uma capacidade muito boa. É só fechar. Fácil de fechar, fácil de abrir. E por isso que muita gente escolhe a touro também. Tem aqui a câmera de ré e os sensores de estacionamento também. E câmera pra não bater o carro, né? Porque motorista de touro é meio ruim. Na porta, muito plástico duro, ó. Plástico duro e tecido. Tecido pra sujar. Olha o tecido, ele é meio... Ele é xadrez, é um xadrez. É uma coisa muito bonita esse tecido, tá? Eu gostei muito. Tem esse detalhe também em marsala. Esse vermelho mais fechado. Esse vermelho cor de sangue. Tem aqui os comandos dos vidros elétricos. E retrovisor elétrico também. Porta-objeto lateral, não é bom. Ó, muito pequeno o porta-objeto lateral. Os bancos financiam em taxas extorsivas. O que que é os bancos financiam, Xenão? É uma piada. O cara falou assim, ó. Eu só não compro esse carro por causa dos bancos. Aí o cara, uai, como assim os bancos? É porque os bancos não são de couro? Não, é porque os bancos não financiam pra mim. Essa é a piada, meu considerado. É só isso. Que besta, né? É um banco bem bonito, né? Com costura vermelha e também esse detalhe aqui. Que dá uma bugada nos olhos da gente, né? O olho fica bugado. E tem também essa faixa central vermelha. Achei bem bonita a interna desse carro. Olha a direção dele como é leve. Levíssima, né? Mas ela tem um problema de ter um diâmetro de giro ruim. Que que é isso, Xenão? É difícil fazer um gato, tá? Vai fazer um gato com a toura. Você vai ver o problema. Tem paddle shifts, pra você reduzir marcha, subir marcha. Pra poder fazer o motor trabalhar melhor. Tem aqui os comandos do computador de bordo, aqui na central. Olha lá meu consumo. 8.3, porque eu deixei o carro ligado um tempinho. No etanóis. Tem dois odômetros parciais. Tem um A e tem um B. Tem também aqui economia. Tem pressão dos pneus. Monitoramento da pressão dos pneus, pra você encher os pneus sempre. Porque pneu murcho, aumenta o consumo e destrói os pneus. Velocímetro. É um computador de bordo bem equipado, bem completinho. Aqui tem um velocímetro, marcando até 240. Que mentira, né? Mente mais que político. 240. Ai meu Deus do céu. E aqui o conta giros. Temperatura externa. O horário. Aqui na direita tem um cruise control. Piloto automático. E tem também limitador de velocidade. Tem os detalhes em black piano. Bem bonitos, né? A interna desse carro é bacana. Olha aqui na central. A central multimídia é diferente. Essa aqui é uma central maior. O pessoal reclamava da antiga central multimídia. Que era um radinho pequenininho. Aí as últimas Toro saíram com essa central multimídia maior. Que tem espelhamento Android Auto e Apple Car. Boa central multimídia. É rápida também. O funcionamento dela é bom. E também mostra informações do veículo. Tá? Uma boa central multimídia. Gostei dela. Tem câmera de ré. Olha aí. Câmera de ré boa. Mais detalhes em vermelho. Vermelho escuro. Fechado. Tem o modo esporte. Modo esporte. Ela fica um pouquinho mais esperta. Botão para desligar o controle de estabilidade. Não utilize isso. Não desligue o controle de estabilidade. E aqui tem um ar-condicionado Dual Zone. Bacana, hein? O ar Dual Zone num carro desse, hein? Isso é muito bom. Não estou sendo irônico. Aqui tem entrada USB auxiliar. Também tem entrada 12V. Porta-copo. Aqui está a manopla do câmbio. Tem o modo R de rapidão. Tem o N de Jimmy Neutron. E tem o D de Drive. Para a esquerda tem o modo manual. Sobe e marcha. Reduz e marcha. Sobe e marcha. Reduz e marcha. Apoio de braço. Meio pequeno. Mas ele é fundo para colocar a peixeira. Não gostei. Falta de porta-objeto. Não tem porta-objeto nesse carro. Olha aqui no meio. Não tem nada. Os trens caem aqui de cima. Na esquerda não tem. Tem esse aqui também, mas pequeno, né? Porta-luvas. Descida Triunfal. Tem luzinha no porta-luva. É um pouquinho pequeno o porta-luva desse carro. Luzinha superior. Bacana. Sem chanão, né? Tem aqui também espelhinho com luzinha. Não. Ah, tem. Tem luzinha. Espelhinho com luzinha. Tem. Tem também. Tem porta-óculos. Olha o porta-óculos. E o retrovisor interno não é fotocrômico, tá? Não tem farol automático. Não tem sensor de chuva, por exemplo. Poderia ter, né? Aqui na esquerda o farol de neblina. O volante tem ajuste de altura e de profundidade. A posição de dirigir é bem altinha. Ótima visibilidade frontal. Tem também aqui, ó. Esse PQP para você subir no carro se você for muito baixinho. E é boa, né? Olha aí. Olha os Renegade aí da vida. Olha os Renegade lá no fundo. Olha os Renegade. Tem também o controle de extração. Além do controle de estabilidade. Mas eu não gostei do seguinte. Só tem airbags frontais. Não tem airbags laterais. Tinha que ter pelo menos airbag lateral. Só tem frontal nesse carro. Buzininha. Essa é a buzininha do carro. Vou pegar um ar aqui porque eu tenho que estar ficando tenso. Eu só andei 113 quilômetros. E olha como que está o nível do combustível. Tenso, né? Tenso, né, meu considerado? Difícil. O banco tem ajuste de altura, tá? O banco do motorista tem ajuste de altura, mas não é elétrico. Esse é o espaço traseiro. Olha aí. O banco da frente aqui está ajustado para uma pessoa de 1,82m dirigir de forma confortável. Porque o motorista não pode ficar desconfortável por causa do passageiro. Passageiro nem é gente. Então o motorista está aqui super confortável. 1,82m. E uma pessoa de 1,82m está sentando atrás. Fica desse jeito. Fica encostando. O espaço é decente. O espaço é decente. Se você apertar um pouquinho o motorista, o passageiro já fica folgado. Tá? Mas passageiro não é gente. Não dá folga. Não dê folga para passageiro. Aqui a luzinha. PQP retornável. As luzes de leitura são individuais, né? Gostei disso. Individuais. Não tem apoio de braço. Central. Mas tem apoio de cabeça, né? Para todo mundo. O túnel central desse carro é baixíssimo, né? Baixíssimo o túnel central. E tem também aqui USB e saída 12 volts. Esse é o motor e-torque, sem torque, Evo, Evolution. Ele tem 139 cavalos no etanóis. E torque máximo de 19,3 kgfm no etanóis. Já na mijolina, 185 cavalos e 18,8 kgfm de torque, né? A diferença de potência, de desempenho no etanóis é muito grande. No etanol, esse carro vira outro. O problema é o consumo no etanóis, né? E na maioria dos estados, não vale a pena andar de etanóis. Esse motor e-torque muda muito com o etanol, né? 19,3 kgfm de torque. Quase 140 cavalos, né? No etanóis, é muito mais potência. Mas a gasolina é melhor pra você, tá, meu consagrado? Se você for pegar a Toro Flex 1.8, pegue a Toro com motor 139 cavalos. A Toro com motor de torque Evo, tá? O Renegade também. Pega o Evo. Pega o 139 cavalos. Olha isso antes de comprar. Beleza, meu consagrado? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nesse vídeo eu consegui falar tudo que eu penso sobre a Toro. Tudo, tudo, tudo que tava entalado aqui na garganta. Hum, gostei disso. Beleza, meus considerados? Se você gostou, curte aí, compartilha, comenta. E é nóis, Xenão. Até mais. Paz, felicidade. Xenão é nóis, meu consagrado. Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Tchau, tchau.